Por favor, ninguém me estressa, vou ficar maluco, louco da cabeça Não vale a pena complicar, pra ver todo mundo pular É impossível parar de dançar, aqui não é mesmo pra arrumar Vamos bazar 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 Música Música Ei, 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 vamos patar Vamos patar Vamos patar Vamos patar Vamos patar Vamos patar Vamos passar